Bom dia Igreja Presbiteriana de Botafogo, já estamos chegando no final do ano, hoje é domingo 28 de novembro e nós estamos nos preparando para o Natal. É o momento de nós refletirmos e pensarmos sobre esse momento tão importante, tão maravilhoso da nossa fé cristã. O que representa o Natal, o nascimento de Cristo, que milagre é esse? E nós temos que pensar neste milagre, porque ele é fundamental para a nossa fé. E não é uma coisa que aconteceu há pouco mais de dois mil anos, lá em Belém, Efrata, lá no Oriente Médio, nada disso. Isso é uma preparação que vem desde os tempos da criação e da formação do homem. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Gênesis, capítulo 3, verso 16, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Veja o que Deus está dizendo lá no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Essa é a primeira menção explícita da vinda do descendente da mulher, porque Deus, o Pai de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele foi capaz de trazer ao mundo o seu próprio Filho. Então, este é um momento em que a gente encontra a preparação para essa vinda lá no livro de Gênesis. Não pense que foi por acaso que Jesus nasceu, não pense que foi uma época aleatória em que Jesus nasceu. Tudo estava programado, porque o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e o tempo de Deus, de maneira alguma, é o tempo do homem. Então, nesse espírito de preparação para o Natal, vamos orar? Nosso Deus Pai, nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração para as mensagens da Tua Palavra, para a preparação do nosso coração para a celebração do Natal. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essa maravilhosa mensagem que o Senhor nos enviou e que nos envia sempre, na medida em que recordamos esses fatos. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pois então, assim, nós vamos começar a pensar nesse Natal, nesse nascimento de Cristo, que é a verdadeira mensagem de salvação para o mundo. Jesus vem ao mundo porque Deus nos ama, mas nos ama de uma tal maneira que, sabendo todas as coisas, Ele decide que Ele dá uma grande chance à humanidade para que nós possamos alcançá-lo. Por nosso próprio meio, por nossa própria vontade, nós não alcançaremos ao Senhor. Mas, para isso, é preciso que eu reconheça, que você reconheça, que nós reconheçamos que somos pecadores. Assim, você é um cidadão, uma cidadã de bem, você é cumpridora dos seus deveres, mas, como Davi dizia, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum pecado que nem eu mesmo consigo ver, os meus pecados ocultos. Nós somos todos pecadores. E é preciso, então, que a gente entenda isso, que somos pecadores e que Deus é Pai amoroso e que, por Ele, Jesus veio ao mundo, que aí nós podemos começar a pensar no verdadeiro Natal. E aí eu vou te convidar para, nesse espírito de Natal, nós abrirmos a nossa Bíblia. Ora, claro, nós estamos falando da escola dominical bíblica. Se é uma escola bíblica dominical, nós precisamos ter a nossa Bíblia na mão. Eu tenho a minha aqui. E vou ler com você o capítulo 1º do 1º Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Então, Mateus, capítulo 1. E é interessante porque Mateus começa com a genealogia de Jesus. E toda vez que a gente se depara na Bíblia com a genealogia de alguém ou de um grupo de pessoas, nós sempre pensamos, que coisa mais chata, que coisa mais sem sentido, ficar sabendo quem gerou fulano, quem gerou beltrano e quem nasceu dessa união. Mas isso é muito importante, porque mostra a origem, mostra de onde é que nós viemos, como é que nós somos. Então, hoje em dia, se você vai postular um emprego, você apresenta o seu currículo Viter, a história da sua vida, porque hoje em dia, esse é o que mais importa, o histórico da sua vida. Naquela época, nos tempos antigos, importava saber a sua origem, de onde você vinha, quem eram seus pais, seus avós, seus bisavós, e toda a geração que te antecedeu, para saber onde estava a raiz, de onde é que você vinha, quais eram as suas origens. E Mateus, um bom judeu, vai procurar essa genealogia de Jesus. E assim ele começa o seu livro, e eu vou pedir a você que leia comigo com alguma paciência, porque nós estamos aqui tentando estabelecer que a história de Jesus não é simplesmente uma lenda, não é uma história inventada. Jesus não foi uma criação humana. Jesus é filho de Deus, é uma criação de Deus, originado de Deus, e isso estava previsto desde o Antigo Testamento, desde o primeiro relato da relação do homem com Deus. Então, vamos ver essa história verdadeira de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É claro que para fins históricos e cartorais, embora na época não houvesse cartório de registro de crianças, mas é, de fato, o verdadeiro pai humano de Jesus, ou seja, o marido de Maria era José. Mas Mateus começa assim, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, indo lá a Abraão, Mateus vai dizendo que Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a ajudar e seus irmãos. Aqui ele já estabelece o início e a origem de Jesus. E ele relata que vem de Abraão, o único filho de Abraão foi Isaac. Isaac gerou Jacó, mas se você lembra, nos primórdios, naquele tipo de sociedade, a primogenitura era o que importava. O primeiro filho era o filho que transmitiria a descendência, mas a descendência de Jesus não vem de Isaú, que foi o primeiro filho de Isaac, vem de Jacó. E por que vem de Jacó? Porque Jacó enganou o seu pai, enganou o seu irmão para obter o direito da primogenitura. Então, aqui, Mateus não está escondendo nada. Ele está falando de humanidade. Ele está falando de pecado. Ele está falando dessa nossa natureza humana. Desculpe, pela natureza humana é que Jesus se aproxima de nós. E ele segue dizendo que Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Então, veja bem, se você não se lembra dessa história de Judá, é bom que você volte lá, está também no livro de Gênesis, Mas é importante que você saiba que Judá era um dos filhos, não o primogênito, mas era o quarto filho que Jacó gerou de sua mulher Lia, Leia, que foi a primeira esposa de Jacó, que você se lembra era apaixonado por Raquel, irmã de Lia, o Leia, e na hora do casamento o sogro o enganou e lhe deu a filha mais velha que era Lia e não Raquel por quem Jacó era apaixonado e Jacó tem que ainda penar muitos outros anos, trabalhar ainda muito tempo para o sogro para poder se casar finalmente com Raquel. mas é esse quarto filho de Jacó Judá que está descrito na geração de Jesus. Mas veja que interessante, Judá se casa com uma mulher de fora do seu grupo que não era hebreia e isso estava contra as leis de Moisés mas ainda assim Judá se casa com uma mulher com quem tem três filhos e a tradição na época era que sempre se desse em casamento o primeiro filho depois o segundo e o terceiro. Quando o primeiro filho de Judá se casa para ele Judá escolhe uma mulher de nome Tamar Tamar não era hebreia e se casa com o primeiro filho que Judá tem quando chega a idade adulta esse filho morre e a tradição é que a mulher fosse dada ao segundo filho porque daí viria a descendência mas esse filho também morre e o terceiro filho é ainda muito jovem então Judá diz a Tamar volte para a casa dos seus pais porque quando esse meu terceiro filho se tornar adulto eu vou te chamar para que você se case com ele e assim traga descendência para nossa família só que Judá se esquece de Tamar o filho cresce e ele não dá o filho para Tamar e é por isso que Tamar se disfarça de uma prostituta e vai ao campo onde ela sabe que Judá está e ali ela se deita com ele como se fosse uma prostituta e aí já era um filho e Judá quando descobre o que aconteceu e que aquela era a sua nora ele percebe que ele estava numa relação incestuosa mas ele reconhece o seu pecado e reconhece que ela estava no seu direito de buscar a descendência que ele era prometido então veja que nessa descendência ou nesta ascendência de Jesus nós só estamos encontrando gente enganadora gente pecadora mas pela graça de Deus foram alcançados e foram abençoados porque é isso que Deus quer Deus quer nos abençoar então nós temos essa mulher como uma das mães de Jesus que sequer era do povo judeu sequer era hebreia e segue Tamar gerou a Pérez e a Zera Pérez gerou a Esrom Esrom a Arão Arão a Aminadab Aminadab você percebe que só homens essa é a história do povo hebreu essa é a história do patriarcado que só os homens interessavam a geração era toda transmitida através de homens e veja como Deus tem uma perspectiva completamente diferente da nossa perspectiva humana porque ele na genealogia inspira Mateus a falar sobre mulheres não deixa que ele omita os pecadores que estão com suas histórias registradas na Bíblia mas vamos em frente porque Salmão gerou de Raabe a Boaz se você lembra quem era Raabe Raabe era uma prostituta que estava na terra que Deus prometera a Moisés e Moisés manda os espias irem até a cidade e ali eles acabam sendo descobertos Josué está ali com aquele grupo eles acabam sendo descobertos eles se refugiam na casa de uma prostituta numa casa de prostituição e essa mulher então os esconde os acolhe faz com que eles saiam da cidade porque ela tem uma janela justo no muro da cidade ela desce um cesto com esses espias e eles fogem ela engana os homens da cidade dizendo que eles não estiveram ali ou que ela sabe que eles foram em outra direção mas de qualquer maneira Raabe obtém a promessa de que ela seria acolhida pelo povo quando os hebreus invadissem aquela terra que já tinha sido prometida a Abraão e que Moisés estava levando o povo de volta do Egito do cativeiro para essa terra prometida então Raabe uma prostituta ela é incluída na genealogia de Jesus e ela então casada com Salmão gera Boaz e Boaz casa-se com Ruth você lembra de Ruth a Moabita que seguiu a sogra Noemi ou Noemi quando os maridos tanto de Ruth quanto da sua sogra morreram na terra dos Moabitas e Noemi resolve voltar para os seus para a sua terra e Ruth diz que não deixa a sogra e tem um texto muito bonito no livro de Ruth que diz não te deixarei o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu Deus Deus honra essa mulher de modo que ela não só tem um livro na Bíblia contando essa história como ela está incluída na genealogia na ascendência ela é uma das ascendentes de Jesus e veja que Ruth gerou a Obed Obed gera a Gessé Gessé gerou ao rei Davi o rei Davi a Salomão e é interessante se você está lendo o verso 6 ele faz uma referência da que fora mulher de Urias por que isso? por que ele não coloca o nome dessa mulher que era Bate-seba ou Bete-sabá? por que? essa história também é uma história muito difícil porque Davi se apaixonou por uma mulher casada a mulher do seu general do exército e esta mulher enquanto o marido estava na guerra é vista por Davi lá do palácio onde ele estava ele vê e se apaixona por essa mulher manda trazê-la ao palácio coabita com ela deita-se com ela ela engravida e Davi tem que dar um jeito no marido porque há muito tempo o marido estava na guerra e ela não podia ser considerada adúltera e a solução é muito triste e dela Davi depois vai se arrepender por muito tempo mas ele manda matar o Urias o seu general manda botá-lo lá na frente de batalha para que ele morra e assim ele se casa com essa mulher aquele primeiro filho gerado acabou morrendo mas depois eles têm um outro filho o Salomão e é Salomão que está na genealogia de Jesus e assim segue a genealogia de Jesus até que José nasce mas você sabe que José era só o pai de fato de fato o pai de direito talvez pelas leis humanas era o pai mas na verdade Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e a Virgem deu a luz e essa era uma promessa que os profetas já diziam e o povo os fariseus os escribas os estudiosos eles entendiam isso como uma figura de linguagem uma linguagem figurada que não seria exatamente assim que aconteceria mas Deus faz acontecer exatamente assim faz com que a Virgem conceba e dê a luz a um filho e esse filho é por isso chamado filho de Deus é preciso um esforço intelectual muito grande para que a gente aceite essa palavra porque uma Virgem dar a luz não é um fato humano é um fato divino então nós precisamos primeiro reconhecer isso e quando nós reconhecemos esse milagre nós reconhecemos que Deus se humilha de toda a sua glória ele se esvazia da sua glória para nos trazer a vida eterna para nos trazer de volta ao contato com ele isso é maravilhoso demais é essa visão que nós precisamos ter desse nascimento por quê? porque o que Mateus está nos dizendo que dentro da ascendência de Jesus dentro da sua genealogia nós vamos encontrar pecadores de todas as naturezas pecadores que segundo a lei de Moisés deveriam ser mortos condenados e Jesus vem para por sua graça que nós não merecemos ele vem para nos trazer o caminho da salvação e esse caminho é muito duro você sabe ele passa pela cruz mas o grande milagre é esse nascimento porque Jesus promete e cumpre a sua promessa de nos unir a todos judeus os não judeus os crentes os não crentes porque a sua mensagem é muito simples nós precisamos crer que Jesus é o filho de Deus nós precisamos crer que ele nasceu de uma virgem e que esse nascimento mudou toda a história do mundo mas a gente não pode esquecer também dos pais de Jesus nós já vimos os antepassados todos eles pecadores todos eles cheios de problemas todos eles que não mereciam essa honra de estarem na genealogia de Jesus mas eles estão lá mas mais importante que todos é José porque numa sociedade patriarcal em que é importante que o homem seja o gerador e o doador da vida José recebe uma mensagem do anjo um mensageiro de Deus que fala com ele olha não tema receber Maria como sua esposa porque o que foi nela gerado foi gerado por Deus e José reconhece esse milagre José também ele se esvazia para poder aceitar Maria e ele não pode sequer dar o nome do filho porque essa era a tradição que o pai escolhesse o nome do filho mas Deus manda que o anjo diga qual será o nome do filho e José obedece então quando hoje nós lembramos do Natal nós devemos pensar nisso será que Jesus é aquele que eu quero que faça a minha vontade ou eu reconheço Jesus como filho de Deus e me submeto à vontade de Deus é duro é difícil porque nós sempre queremos o nosso bem queremos a nossa vontade mas Jesus vem nos trazer uma novidade de vida ele vem nos mostrar um caminho novo e é um caminho de amor é um caminho de perdão é um caminho de reconhecimento que Deus tem um plano veja que Deus fala desse filho da mulher lá no livro de Gênesis e quantas gerações e quanta coisa aconteceu até que essa promessa se cumprisse em Jesus não pense que Deus demora Deus tem um tempo dele então quando você conversa com Deus quando você pede coisas a Deus e você diz ah está demorando tanto sabe que Deus é Deus sobre todas as coisas e ele sabe o tempo certo e ele entende o que você e eu precisamos mas mais que tudo eu e você precisamos entender que Jesus é real a história de Jesus não é uma lenda a celebração do Natal não é a vinda do Papai Noel ou a troca de presentes nós até trocamos presentes porque nós entendemos que a graça do Senhor é essa é presentear o presente maior foi Jesus que veio ao mundo e ele nos ensina que nós devemos procurar a vontade de Deus acima de todas as coisas porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus Jesus nos diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas então vamos nos preparar com o coração para um Natal de recebimento de Jesus o Filho de Deus na nossa vida já estamos entrando nessas celebrações Feliz Natal para você que Deus nos abençoe que esse seja um Natal maravilhoso apesar de todos os problemas apesar de todas as dificuldades o nosso coração tem que estar cheio de alegria Feliz Natal desde já até o próximo domingo tchau 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 Obrigado.